Já eles tá ficando brago, uns incomodado, tá pousado na nossa vitória Vontade dos fracos é querer nós na derrota E se eu falar, o tato derrubou, eu comprei Eles vão duvidar e vai falar que eu roubei, trafiquei Mas nunca vão falar que eu conquistei, o que eu passei Não deixe eles falando, meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, nosso sorte é malando, as carretas rebaixadas Alarmes disparam e os graves arregaçam Não deixe eles falando, meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, nosso sorte é malando, as carretas rebaixadas Alarmes disparam e os graves arregaçam E se eu falar, o tato derrubou, o que eu comprei Eles vão duvidar e vão falar que eu roubei, trafiquei